De horas em ponto, começando mais uma live aqui pela TV em Dayatuba. Hoje o assunto é muito legal, vamos falar sobre imóveis, né? Muitas dicas, você tem dúvidas, você quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados, né? Vai estar o Beto e o Fernando participando aqui com a gente. A gente vai estar respondendo a pergunta de vocês. Obrigado a todos que estão entrando aí na live. Muito obrigado pelo carinho. Se quiser mandar pergunta hoje, se você tem alguma dúvida sobre imóveis, manda aqui para a gente. A gente vai passar aí para as duas pessoas, o Fernando e o Beto, que são da VDias Imóveis. E vão estar respondendo aí para vocês aí. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eles estão mandando a solicitação aí para participar. Deixa eu mandar aqui. O pessoal da VDias aí vai dar um esclarecimento aqui para a gente, bater um papo aí. Falar sobre o mercado imobiliário aqui para a gente poder estar batendo um papo aí. Esclarecimento, se você tem dúvida, manda para a gente aqui que a gente vai estar passando para eles, para eles estar respondendo aí. Boa tarde, meus amigos Beto e Fernando. Obrigado por vocês terem atendido a TV Indaiatuba aí para a gente bater um papo sobre esse mercado que tanto cresce aqui em Indaiatuba. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Derli? Tudo jóia. Obrigado você. Hoje o pessoal vai fazer as perguntas aí e a coisa vai pegar fogo aí. Estão preparados para responder? Preparados. Vamos lá. Bom, primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Primeiro o seguinte, como é que está o mercado imobiliário de Indaiatuba? Porque a gente ouve dizer que Indaiatuba é uma das grandes cidades para se morar. Pela infraestrutura, pela disponibilidade do serviço público, enfim. E a gente vê o número, o crescimento de pessoas que estão vindo para Indaiatuba. Como é que está esse mercado aí todo? Cara, o mercado de Indaiatuba é muito bom. Ele só cresce, só cresce. A cidade é muito boa. A cidade tem uma infraestrutura muito boa. Isso traz pessoas de fora para cá. E a segurança da cidade, isso aí, o pessoal de São Paulo, Campinas, Jundiaí, vem muito para cá, pela segurança da cidade. E o mercado imobiliário, com isso, automaticamente cresce. Está sempre alta. É só um dado para vocês. Nós fizemos uma reportagem tempos atrás e me falaram uma vez que você não fica dois minutos sem ver um carro ou da Guarda Municipal, ou da Polícia Militar, ou da Polícia Civil. E nós fizemos esse teste. Rapaz, o máximo que durou foi dois minutos e quinze segundos. A gente andando pela cidade, a gente ficou dois minutos e quinze segundos sem ver uma viatura. Isso é importante, que ajuda a aquecer o mercado imobiliário, não é, Fernando? Com certeza. E sem falar também que a nossa cidade aqui é totalmente a entrada e saída dela, toda monitorada. Então, qualquer veículo mal intencionado, que tiver qualquer ocorrência, a Guarda Municipal é alertada de imediato e as nossas polícias interceptam esses veículos. Então, isso causa, dá uma sensação de conforto e segurança para todos os habitantes aqui. Aqui o Cauzito, Vê Dias, melhor de Indaiatuba e região. Esse é parceiro, hein? Esse é parceiro, hein? Cauzito. Né? Eu vou perguntar primeiro para o Fernando o seguinte, Fernando, vou comprar um imóvel. Qual que é a primeira dica que você dá para quem vai comprar um imóvel hoje? Bom, Indaiatuba, como a gente estava comentando, é uma cidade que está crescendo, né? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar saber é o que a pessoa busca, né? Quais são as suas intenções? o terreno mais construção, né? O terreno mais construção e com os dados em mãos a gente consegue oferecer a melhor opção para o nosso cliente. Ô, Beto, essa pergunta me fizeram hoje à tarde e eu achei muito pertinente e eu queria passar a pergunta para vocês. Por que que tem imóveis? Por que que tem imóveis que dá financiamento e outros não dão financiamento? Qual que é a regra disso aí? Isso vai depender muito da documentação do imóvel. Então, a gente quando coloca o imóvel na nossa carteira, a gente analisa toda essa documentação. Tem a análise do cliente também. Então, nós temos parceiros que analisam isso com a gente. A gente faz todo um levantamento disso, dessa documentação, para colocar o imóvel disponível para venda ou locação, né? E além disso, além disso também, nós temos alguns imóveis, quando ele é financiado utilizando recursos do Fundo de Garantia, ele também tem um determinado período que ele não pode ser usado novamente o recurso do Fundo de Garantia para aquisição desse imóvel. Então, às vezes, tem um imóvel que quando está nesse período, você não consegue utilizar recursos do Fundo de Garantia. Ah, entendi. Então, tudo vai depender da documentação do imóvel, é isso? Isso aí. Exatamente. Perguntaram também aqui, ó, a Mora Gif, Vê Dias tem um atendimento de excelência. Eu sei lá, eu vou lá e tomo café pra caramba. Os caras nem querem mais que eu vá lá, porque eu tomo lá os três, quatro cafés, dou prejuízo lá pra Vê Dias. Eu queria que você falasse um pouquinho da Vê Dias, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, e eu ouvi do Fernando, não sei se eu posso falar, mas eu não sou baú, contou pra mim, eu conto pros outros, né? O Fernando falou uma coisa assim, falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Derni, se o imóvel vai dar problema, a gente nem pega. E eu fiquei assim, pensando, eu falei, poxa vida, não é muito costumeiro, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem, tá? Não é muito costumeiro o corretor de imóveis, porque o corretor de imóveis, ele quer vender. Ele quer vender, ele quer alugar, ele quer ganhar dinheiro, e eu acho isso necessário. Mas em muitas situações, se esconde alguma informação, ou de quem vai comprar, ou do imóvel, ou do... E com vocês não tem isso, porque você falou pra mim, Fernando, que passa por uma análise minuciosa, né? Com certeza, a gente prima pela felicidade na compra do nosso cliente, de satisfação do nosso cliente também, que é o vendedor, né? E pra que nem o comprador, nem o vendedor, nem nós, como imobiliárias, tenhamos qualquer dissabor, então a gente sempre procura prestar um excelente serviço. Como? Tirar todas as certidões, verificar a documentação do imóvel, documentação do vendedor, auxiliar na parte de financiamento. Então, ou seja, nós atendemos o nosso cliente desde a captação dele, que ele entra em contato conosco, até a visitação nesse imóvel. A partir do momento que ele faça a escolha, a gente analisa toda a documentação, acompanha a escritura, acompanha no registro, e entregamos a escritura pronta, o imóvel em nome do cliente, e tudo resolvido. E depois, só convidar os corretores para o churrasco. É, isso é importante, né? E convidar eu também. Acompanha os dois clientes, tanto o comprador quanto o vendedor, por muito tempo. Alguns já viraram até amigos nossos. E o importante é o seguinte, né? Eu acho isso importante, por exemplo. Eu, hoje me perguntaram, Ah, Delice, você não tem uma pessoa de serviço, para esse tipo de serviço, para indicar? Eu sou muito chato para indicar. Eu sou muito chato, porque, por mais que você não tenha responsabilidade, acaba respingando para você, tanto o bom quanto o ruim. E eu posso falar para vocês, o pessoal que está assistindo a live aí, se você está querendo alugar, que está querendo comprar, passa lá na Medias Imóveis, vão te dar café, pode ter certeza que vão dar café para vocês. Café é gostoso. Tomar um café, e para você explicar a sua situação, para eles encontrarem o melhor imóvel. Porque, às vezes, a pessoa chega lá e fala assim, Ah, eu quero uma casa com três quartos. E ele vê. Mas vocês estudam o cliente para oferecer o melhor imóvel, né, Beto? É isso aí. A gente entende o que o cliente precisa para oferecer o melhor imóvel. E nós também tomamos muito cuidado. A gente faz muita parceria com outros corretores. Isso também aumenta o nosso leque. Isso é muito legal também. A gente tem um bom relacionamento com todas as imobiliárias aqui de Indaiapurba. Mas não é com qualquer corretor que vocês fazem parceria, né? A maioria... Na verdade, a gente tem que filtrar, inclusive, as parcerias, né? Tem que ter conflito. Entendi. Ô, Beto, a gente ouve muito... Não vou falar isso. Mas como é que eu vou usar a palavra para não ficar uma coisa chata? A imagem do corretor, muitas vezes, é meio manchada pelos maus corretores e pelos maus negócios, né? E vocês prismam muito que isso não aconteça com vocês porque vocês preferem não fazer o negócio do que entregar uma coisa que não deixa o cliente satisfeito. É mais ou menos a ideia da VDias, né? É bem por aí. Nós primamos pela credibilidade. Não adianta. Nós queremos ter uma história a longo prazo. Então, tem que ter credibilidade. Se a gente não confiar, a gente não vai entrar. Não vamos anunciar o teu imóvel. Não queremos você como cliente se a gente não confiar. Se a gente não sentir que... Ou se sentir que a pessoa está de sacanagem, a gente não entra, cara. Não entra. Não dá para... Não tem jeito. Porque, na verdade, quando você fala... Deixa eu mandar um abraço, pessoal, da Cristina Moraghi, a Picoli Célia, está entrando aqui. O pessoal já segue lá a TV Indatuba. Segue a VDias lá, porque as melhores opções de imóveis estão na VDias. Inclusive, a VDias é parceira da TV Indatuba. Vai... Está patrocinando o programa TV Teens. E agora entrou no sertanejo. Bom demais também. Vocês gostam de festa também, né? Isso aí. É sem ideia. Está no meio do negócio. Está... Está... Está bagunça organizada. Eu não sei se você pode falar isso aí, mas com certeza você já deve ter... Você já deve ter pegado umas buchas aí, não pegaram, não? Já, algumas. Algumas. Eu falo que o Fernando é muito chato, porque ele vai desmiuçando a documentação e cai um monte de gente querendo dar nó, sabe? Tem muito. Mas a gente analisa com muito critério essa documentação, tanto do cliente quanto do vendedor ou de quem quer local imóvel. A gente prima por essa credibilidade. Então, uma análise muito bem feita evita um monte de problemas futuros. Fernando, sem citar o nome, você pode contar algum caso? Ou isso fica muito... É só para o público entender, porque eu quero chegar na pessoa o seguinte. Eu quero comprar uma casa. E as pessoas, muitas vezes, vão comprar a primeira casa da pessoa. E ela não sabe o que vai fazer. Vocês orientam tudo ela, né? Tudo. Tudo. Nós temos parceiros também que fazem financiamento. Temos venda de consórcio também com parceiros. E a gente orienta todo mundo em todas as etapas. E outra coisa que o Fernando falou uma vez para mim, que você se preocupa muito com pós-venda. Antes de falar dessa parte, você pode contar algum caso de uma bucha aí, Fernando, ou não? Vamos lá, Adelino. Então, normalmente, os maiores problemas têm ocorrido na parte de locação. Então, isso aí a gente tem visto aí pessoalmente, com pessoas acontecendo aí, amigos nossos. Porque o que acontece, a gente já pegou, já peguei vários casos aí, na verdade, foram quatro casos de fiador profissional. Então, se você não tiver o critério, só olhar números... Mas peraí, 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 peraí. Vamos com calma. Explica primeiro o que é fiador profissional. Então, na verdade, o que acontece, a pessoa precisa alocar um imóvel. Então, hoje, você tem quatro modalidades para garantir essa alocação. Uma é o fiador. A outra é um título de capitalização que envolve o valor de seis aluguéis. Então, fica meio puxado, para alguns. O calção, que também não são todos os proprietários que aceitam, que são depósito de três aluguéis. E o seguro fiança, que acaba também ficando... Omeroso. Em torno de dois mil reais por ano, aí, rateado pelos 12 meses, também fica puxado. Então, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, não têm o fiador e existe no mercado ilegal, vamos dizer assim, o que se chama de um fiador profissional. Onde eles fazem uma simulação. Então, por exemplo, a pessoa apresenta uma escritura de um imóvel. Aí, você, analisando nas entrelinhas ali, está dizendo que, por exemplo, um caso, a pessoa adquiriu um imóvel com uma nota promissória que iria pagar dali a 90 dias. Então, ali, você já vê que a pessoa que adquiriu o imóvel não é proprietário, porque ele só vai ser proprietário após ele ter liquidado aquela nota promissória. E outra, ninguém vai adquirir um imóvel com nota promissória. Então, ali já dá um sinal de alerta para nós. Aí, no mesmo caso, a pessoa apresentou uma declaração de imposto de renda, onde ela não tinha vindo para o empregatício, a renda dela não era de aluguel, era de outras fontes. Aí, você já fica a meio de esconder. Eu falei, não tem problema, faz o seguinte. Aí, apresenta o extrato bancário, mas tem toda a simulação de depósitos e retiradas, tudo em ordem. Aí, aparece aquela luzinha, você fala, não, faz o seguinte, essa declaração do ano passado, me apresenta esses pagamentos de imposto aqui que você fez. Pronto. Olha, realmente não foi feito os pagamentos dos impostos. E aí, você começa a ver que montam um cenário, e se você não tem a expertise necessária, e a atenção, você acaba alocando o imóvel, que com certeza, lá na frente, o proprietário vai ter uma dor de cabeça e, por consequência, nós também. Então, a imobiliária não fez um bom trabalho e, dependendo, já tem julgados aí, tem juízes ponderando as imobiliárias a pagar esse prejuízo ao proprietário. O que, Beto, esses afiadores profissionais, o que pode causar de ruim numa negociação com o público, para vocês, por exemplo, para isso ficar melhor para a pessoa que está assistindo a gente, e esse vídeo vai ficar lá no Instagram, e muitas vezes a pessoa, ela entra numa dessa, estou falando, por não ter conhecimento. O que isso pode causar de ruim para ele? Para ele, porque isso aí é ilegal, a pessoa que faz isso é uma coisa ilegal. E essa é a garantia que o proprietário, que é nosso cliente também, tem na restituição do imóvel. Ele vai receber o imóvel, está danificado, essa é a garantia dele. Então, nós estamos alugando um imóvel de uma pessoa sem ter uma garantia. Então, por isso, o critério na avaliação antes de concretizar a alocação. E essa pessoa, dele só completando, o que acontece? Ele usou esse recurso ilegalmente, como o Beto disse, e o que eu aconselho é não faça isso. Você quer alugar um imóvel, tem condições de fazer o pagamento? Faça uma proposta. Olha, eu não consigo pagar esse calção de uma vez, eu consigo pagar em duas vezes, em três vezes. Nós sempre levamos para o proprietário. Então, tiramos ali a documentação, a pessoa está com o nome limpo, checamos as fontes de renda dela, ela trabalha há dois, três anos na mesma empresa, tem uma instabilidade. Então, tem proprietários que são solidários. Lógico, você tem aquele que não. Esse tipo de pessoa que faz o uso de uma ilegalidade, na verdade, ela fica mal vista, não só para a nossa, para a VDias, como para todas as imobiliárias. Porque a notícia corre, né? A notícia corre. eu estou aqui com o papel aqui, vou mostrar para vocês aqui, com as perguntas que eu separei, que eu entrei hoje no meu grupo de empresários, e eu falei, gente, vamos apertar essa turma aí, manda a pergunta aqui que eu vou fazer a pergunta para eles aqui. Bom, a primeira pergunta aqui vem do Emerson, pessoal, ele é empresário lá do Distrito Industrial, ele falou uma coisa, no meio jurídico, diz que na entrega do imóvel é obrigatório entregar o imóvel pintado, mas isso está causando uma repercussão porque alguns juízes estão entendendo que não, que ele tem que entregar o imóvel do jeito que ele pegou, levando em conta o desgaste normal de uso do imóvel. É verdade? Não é verdade? O que vocês podem falar sobre isso? Ele tem que entregar o imóvel do jeito que ele pegou. Normalmente, os proprietários entregam ele pintado. Quando ele sai, ele tem que entregar o imóvel pintado, numa locação, é óbvio. Entendi, mas quando ele entrega o imóvel do jeito que ele pegou, e ele, vamos supor, ele ficou ali dois, três anos, tem o desgaste normal do imóvel, né? Isso obriga ele a pintar porque assim, do jeito que ele está falando aqui, pelo que eu entendi, isso não pode constar num contrato, né? Pelo que eu entendi. Eu estou passando a pergunta para vocês, eu sou leigo, entendeu? O que você pode responder para ele? Isso é verdade? Isso é fake? Depende do entendimento? Porque assim, antes de contrato de qualquer coisa, existe uma coisa chamada bom senso, né? Existe uma coisa chamada bom senso. O que vocês podem falar sobre isso? Bom, Derni, o que a gente tem sempre tomado muito cuidado é nas vistorias, né? Quando você faz a entrega do imóvel para a locação, nós fazemos uma vistoria criteriosa, fazemos vídeos mostrando que a gaveta está funcionando, que as corredistas não estão danificadas, relatando se a pintura do imóvel é nova, se a pintura do imóvel está em bom estado de conservação, mas não é nova, né? E aí, é o que você falou, é o bom senso. Normalmente, graças a Deus, a gente não tem tido nenhum tipo de problema, né? O inquilino, quando loca o imóvel que a pintura é nova e está constando na vistoria, nós nunca, sendo muito honestos com você, precisamos discutir. Ele já entrega o imóvel no mesmo estado, com a pintura nova. Logicamente que, às vezes, a gente percebe que o proprietário ali pintou com uma souvenir, às vezes, a pessoa nunca pintou daquela mesma marca, então você sente um odor, às vezes, né? Diferente da tinta, mas é o que a gente sempre tenta levar por regra, assim, é melhor um bom acordo do que uma briga, né? Exatamente. Algumas pessoas não providas de inteligência não entendem bem esse ditado. a Lígia Gabriela, ela é advogada, ela falou, depende também do que é acordado em contrato entre as partes, né? Então, tudo que é acordado não é caro para ninguém, né? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre isso ou posso passar para outra pergunta aqui? Não, completando só o que a doutora falou, por isso que a gente é criterioso na analisoria, porque a gente consta lá a pintura nova, então já subentende que ele tem que devolver a pintura como se ela tiver em bom estado, logicamente que ele não vai precisar repintar, porque, como você falou, tem um desgaste natural ali, né? Agora, também já pegamos casos que conversamos com os locatários que teriam que reparar, por quê? A parede toda arriscada de lápis, caneta, giz de cera, aí não tem jeito, né? Aí é complicado. Tivemos uma boa receptividade por parte dos locatários e nunca tivemos problemas. Quando tem vício oculto, que eu também não faço a minha ideia do que é vício oculto, né? a Lígia está assistindo, ela é advogada, o Fernando também é advogado, em caso de vício oculto, o locatário, ele é responsável pelo imóvel? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não sou advogado, eu sou bacharel em direito, né? Então, o advogado tem a loja bacharel em direito, é. Eu sou fórmula somente em direito. Com relação a isso, o que acontece? O vício oculto, às vezes, você não percebe, né? Como diz mesmo, é o vício oculto. Tipo, tipo, encontrar cupim nos lugares, vocês sabem da história, né? A casa toda, toda infestada de cupim e você vai descobrir só depois que você está lá dentro, né? Como é que funciona isso? Bom, nós tivemos um caso aqui, vamos para a prática que é mais fácil, né? Nós colocamos um imóvel, o imóvel tinha lá o cooktop, toda a instalação, tudo funcionando. A casa ficou alguns meses fechada, quando a pessoa foi utilizar, identificou um odor de gás, né? Entrou em contato com a imobiliária, de imediato, a gente já mandou uma pessoa verificar e foi constatado que havia uma fuga de gás. Então, de imediato, nós resolvemos o problema dela, depois comunicamos o proprietário, por que depois? A gente sempre comunica primeiro o proprietário, mas num caso desse de urgência que podia ocasionar um problema muito maior, a gente resolve de imediato e depois nós vamos discutir, né? Se o proprietário não concorda ou não concorda com aquele gásamento, mas a gente tenta usar sempre o bom senso, né? E graças a Deus nunca tiveram problema, o proprietário resolveu, bem-mossu, a imobiliária, então às vezes acontece, já alugamos também uma casa que apareceu um vazamento na tubulação, foi resolvido, como também o inquilino fez o furo no lugar errado e furou um cano, aí a responsabilidade é do locatário e não do proprietário, então na verdade a gente tenta sempre identificar o problema, explicar para as partes quem é o responsável e sempre com bom senso a gente tenta resolver. Eu escutei uma vez do... Pode falar, Beto, desculpa. O acompanhamento próximo, quando você conversa com as partes, facilita tudo, se você acompanha os problemas do dia a dia, e atendimento rápido. Por que eu estou fazendo isso, né? Levando essas perguntas para vocês, porque eu acho que se eu estivesse sendo muito pesado, aí vocês falam para mim, eu vou de boa aqui. Mas as perguntas que eles fizeram... Outra pergunta, o imóvel comercial, perdão, o imóvel residencial, quando você compra ele, é difícil transformar ele para um imóvel comercial? Bom, vamos lá. Aqui o nosso município, ele tem uma legislação própria, né? Então, isso envolve, primeiro, se o local que está o imóvel é uma zona mista, a nossa cidade, ela tem, ela exige, né? Uma adequação nesse imóvel. Não é qualquer bairro que pode ter imóvel comercial? Não. Não. Não é qualquer um, não. Não é qualquer um. Não sabia dessa, não. Você tem que fazer toda a adequação hoje para o imóvel para a acessibilidade. Então, você não pode ter degraus, você tem que ter toda a parte de rampa, banheiro para deficiente, pelo menos uma das salas para atendimento do deficiente. Então, você tem que ter toda uma estrutura, as barras nos banheiros, torneira especial para o deficiente. Então, você tem que ter toda uma estrutura para poder transformar seu imóvel de residencial para comercial. Mas depende do bairro. Não entendi, Roberto. Depende do bairro. São todos que podem. Não é todo bairro que você pode, por exemplo, quero montar uma lojinha, não é em qualquer lugar que eu posso abrir. A legislação municipal, ela que diz. Tá. Eu vou identificar um problema, apesar de a gente elogiar sempre em Dayatuba, em Dayatuba tem um problema muito sério, principalmente nos grandes centros e nas ruas principais de comércio, tudo, que é o estacionamento. Nós vemos hoje, por exemplo, várias lojas fechando, porque assim, eu estou falando por mim, eu estou duas voltas no quarteirão, meu amigo. Se eu não arrumar o lugar lá, eu vou embora. E a maioria dos homens são assim. Isso está dificultando o aluguel comercial ou não? Veja bem, pela legislação aqui do nosso município, todo estabelecimento comercial, ele tem que ter vaga de estacionamento, ele tem que ter vaga de deficiente. deficiente. Agora, você se depara, às vezes, com imóveis que são antigos, que eles não têm, você não tem como na frente do seu imóvel ter esse tipo de vagas. Então, para você poder adequar seu imóvel a comercial, você tem que ter um acordo com o estacionamento próximo, você tem que viabilizar essas vagas. se você não tiver como viabilizar essas vagas, dificilmente a nossa prefeitura aprova a transformação desse imóvel para comercial. Então, nós temos uma série de exigências, não é só ser um corredor comercial, a área ser uma zona mista, fazer a adequação, você tem que ter no mínimo duas vagas de estacionamento dependendo do tamanho do estabelecimento comercial. Então, você tem uma série de exigências, que às vezes você não tem como atender, mas você vai ter que se adequar na região, seja como nós vimos vários estabelecimentos, geralmente são padarias, que ele tem a padaria e ele tem que comprar o local terreno ao lado para disponibilizar as vagas para os clientes deles. Aqui, a Lígia Gabriela, a imobiliária de vocês tem atuação somente em Dayatuba ou vocês possuem imóveis de venda em outros municípios? Em alguns, Salto, Campinas tem alguma coisa, mas o forte é em Dayatuba. Quando você, por exemplo, quando eu falo para você eu quero um imóvel em Montemor, vocês vão atrás desse imóvel ou não? Muitas vezes em outras cidades a gente faz parceria com o corretor da cidade. Nós temos parceiro em Montemor, temos em Salto, Campinas. Então, a gente trabalha em parceria com outros corretores. E eles, quando precisam daquele Dayatuba, fazem parceria com a gente também. Uma pergunta bem pertinente. O que está acontecendo muito em Dayatuba? As pessoas de São Paulo estão entrando em contato com vocês, porque ninguém aguenta mais em São Paulo e falam Berto e Fernandes, me tirem de São Paulo, quero morar em Dayatuba. A procura está nesse naip mesmo, Beto? A procura continua alta. Ela oscila muito, estava baixa, agora está aumentando novamente. Mas essa procura de, principalmente de São Paulo para cá, existe muito. essa oscilação é normal? É normal, é normal. É do mercado, vai se adequando. Vai ser normal. O Fernando, a gente está ouvindo muito hoje na internet esses coach financeiro falar não compre o imóvel, alugue. Porque ele fala que o investimento no imóvel é muito custo para pouco retorno. O que você pode falar sobre isso? Olha, nós tivemos um caso agora, exemplificando o que você está falando, exatamente isso. O nosso cliente queria adquirir o imóvel e o gerente, o consultor financeiro dele falou, não, mas não pague esse imóvel à vista. Deixa o dinheiro aplicado aqui comigo, eu te dou uma linha de crédito e tudo mais. Aí apresentamos, o cliente achou o imóvel que ele queria, mas quando foi ver o valor da prestação que ele teria que pagar em contrapartida com o que ele ganhava de rentabilidade, não é compatível. Então, ele optou em comprar o imóvel à vista do que deixar o dinheiro aplicado, sem falar que os juros do financiamento é bem superior ao que ele ganha, o imóvel você tem uma valorização e você pagando o aluguel você está contribuindo para alguém que comprou aquele imóvel que vai receber os frutos dele que é o aluguel e além disso vai ficar com a valorização do imóvel. E em Dayatuba, por ser um mercado muito dinâmico, não existe aplicação financeira que cubra a valorização dos imóveis da nossa cidade. Hoje o melhor investimento é a compra de imóvel em Dayatuba. Não, tenha dúvida. Sem dúvida nenhuma. Bom, deixa eu ver outra pergunta aqui. Outra pergunta muito importante. Dayatuba está sendo procurado por várias pessoas de fora da cidade e até de fora do Estado. Vai chegar o momento que não vai ter para onde crescer. Porque segundo a pesquisa cresceu nos últimos cinco anos 35% da população. Onde é que vai parar isso aí, Beto? Fiz. Mas a cidade é muito boa. Ela é bem estruturada. e agora ela cresceu muito em condomínios, condomínios horizontais. E agora tem os espaços urbanos, estão crescendo para cima, fazendo muito prédio. Mas a estrutura da cidade ainda é muito boa e ela é bem planejada. Os planejamentos são feitos para dez anos. Então, agora, em 2025, tem o planejamento para mais dez anos. Então, a cidade é muito bem planejada. O custo de vida aqui, você considera alto ou justo pelo que a cidade oferece? Eu acho ele um pouco alto, mas ele ainda é justo por tudo que a cidade oferece. Pela infraestrutura que ela tem, segurança, que isso você não encontra aqui nem na região e pior ainda nos grandes centros. Aqui é difícil a gente, não que não tenha crime, mas é difícil ver algo constante de assassinato, é difícil de ter. Aqui diz que aqui no Jardim Pau Preto o máximo que acontece é um cavalo pisar no frango, que é o máximo que acontece aqui. A Lígia Gabriela, eu trabalhava no cartório como escrevente após a vinda da pandemia e a possibilidade de escritura de forma digital, isso deve ter facilitado bastante o trabalho de vocês. É isso mesmo? Facilitou muito. Assinatura digital, isso já facilitou bastante. O cartório digital facilitou muito a vida do corretor e de quem trabalha no meio imobiliário. Isso facilitou bastante. Por exemplo, Dery, antigamente, vamos dizer que nós tenhamos um cliente que está vendendo um imóvel e mora no exterior. Então, qual era a forma dele vender esse imóvel? Ou ele tinha que vir até o Brasil ou ele tinha que fazer uma procuração no consulado no país que ele mora, no consulado brasileiro. Isso nem sempre é rápido, você depende de uma agenda. Hoje, com o cartório digital, em qualquer lugar do mundo que você estiver, você assina uma escritura onde como, como comprador ou como vendedor. Ela é muito fácil. Isso facilitou bastante. Outra pergunta da pandemia que eu ia até deixar aqui no final. Com a pandemia, as pessoas, muitos empresários e muitas pessoas ficaram com o nome sujo pela dificuldade de dívidas, enfim. E isso cooperou muito para a venda e aluguel de imóvel. Continua dessa forma? Ou existe alguma coisa que, por exemplo, é que é difícil falar uma pessoa que ela é de má índole quando ela está com o nome sujo. É difícil provar o contrário. Mas como é que é feito nessa situação? A gente trabalha... Ou não tem nada que possa fazer? Não tem muito o que fazer, porque a gente trabalha com certidões. Se ele tiver o nome sujo, dificilmente o proprietário aceita. A gente indica que não aceite. Então, é difícil. Mas tem o cliente que vem, olha, eu não posso colocar em nome do meu irmão, do meu cunhado, do cachorro. E ele quer que consiga fazer o contrato. E a gente sempre é honesto, fala para a pessoa, lógico, de um modo que não ofenda e sendo honesto com ela, tanto com a pessoa que é alocar como com o proprietário, olha, infelizmente, a pessoa que vai morar no imóvel tem que fazer parte do contrato. Para tudo, porque senão trata-se de uma sublocação. E sempre o contrato de locação proíbe, é vetado esse tipo de sublocação. Você falou de sublocação, eu já vou entrar nesse tema aqui. Existem muitos estabelecimentos comerciais que estão fazendo sublocação de salas. Como é que funciona isso? Você já falou que isso é ilegal. Depende do que está no contrato. Como você mesmo falou, o contrato é um acordo entre partes. Então, às vezes, acontece sim da pessoa alocar um imóvel superdimensionado porque ela precisa e ela prevê que o próprio contrato de locação já faz parte da proposta da locação que o proprietário não permita que ela faça sublocações. Hoje, você tem muito call work que no próprio contrato da locação do espaço permite. Você tem outras formas de locação que permite até empresas fazerem aberturas de várias empresas com o mesmo interesse. Então, você tem várias modalidades tomando mais força com a pandemia, onde as pessoas deixaram de ter a obrigatoriedade de comparecer em um escritório ou em uma empresa, começaram a trabalhar em casa e, com o fim da pandemia, com a dificuldade, às vezes, por causa das crianças ou por causa de barulho no ambiente, acabaram procurando esses locais para alugar salas para ter a sua rotina diária, reuniões e, tendo expresso um contrato, não há nada de legal. Tem uma pergunta aqui muito legal que a Lígia está falando. Eu notei que, na pandemia, muitas pessoas da capital optaram por imóveis do interior, pela grande demanda de trabalho em home office. Porque esse Indaiatuba é uma cidade maravilhosa, não tem jeito, não. Aqui diz aqui, quando você faz uma locação do imóvel, tem número mínimo e máximo de pessoas que podem habitar aquela locação? Muito bem, a gente sempre parte do princípio da honestidade, a gente não tem como mensurar isso. Porque, assim, às vezes, vem um casal e está alocando um imóvel apenas para os dois. e, às vezes, tem dez ali que vão morar. A gente não tem como saber. Infelizmente, não tem. Mas isso é ilegal ou não? Então, na verdade, você tem, você loga, às vezes, você tem um imóvel que não comporta o número de pessoas às vezes que moram lá. Então, aí você tem até como, legalmente, pleitear a desocupação do imóvel. Mas, se a casa comporta, eu não vejo juridicamente como você tem um argumento cabível para tirar a pessoa. Lógico que o contrato prevê que ele pode ser rescindido de ambas as partes, você tem as penalidades, mas aí a gente sempre vai estar sujeito a um processo e o entendimento do judiciário. bom, agora a pergunta que eu estava segurando aqui é a seguinte, Beto e Fernando, vou comprar um imóvel, quais que são os passos para mim comprar um imóvel? E antes de você responder isso aqui, essa aqui é do Silvio, que ele é empresário também no Distrito Industrial, falou o seguinte, eu escutei uma vez do corretor de imóveis, existe o imóvel que você quer comprar e o imóvel certo para você, é isso ou não? É isso aí, o imóvel certo para você é o que cabe no que você precisa ali, no que você tem, qual a sua disponibilidade, para que você busca esse imóvel, então a gente tenta entender o que a pessoa precisa para mostrar o melhor imóvel para ela, então é o melhor imóvel para ela, é isso aí. Tá, então é verdade isso aqui, o que ele falou aqui? Sim, sem dúvida. Bom, então, vamos lá aos trâmites, eu vou comprar o imóvel, vocês sabem que eu tenho dinheiro para caramba, vocês sabem que eu sou bom de grana, todo mundo sabe disso aí, então é o seguinte, vou comprar o imóvel, qual que é o primeiro passo? Ter o dinheiro, esse é o primeiro, já matou a minha compra na saída, já matou a minha compra na saída, vamos supor que eu fosse o Gustavo Lima, vou comprar na televisão, ninguém está querendo fazer negócio com o Gustavo Lima não, continua, fala Fernando. Então, você é dono de uma televisão em uma das cidades mais ricas do nosso país, quem aqui não acredita que o bolso está cheio? Não adianta nem você falar que não está que ninguém acredita. De vento, meu amigo, qualquer bolso enche, não tem esse problema, mas vamos supor, eu tenho, eu quero comprar o imóvel, eu tenho o dinheiro, escolho o imóvel, e aí você vê que esse imóvel não é para ele. Como é que é o trâmite todo? Olha, a gente sempre tenta, foi o que falamos aqui, tentar entender a necessidade do cliente, o que ele busca, nem sempre o imóvel mais caro, é o que vai atendê-lo, mesmo ele tendo recursos para isso, a gente sempre tenta conversar, argumentar, de repente ele não tem a necessidade daquele imóvel tão grande ou tão caro, em vez de comprar aquele imóvel, ele compra o imóvel mais adequado e a sobra do dinheiro ele faz um investimento num outro imóvel que vai receber uma alocação, a gente sempre tenta dar os melhores conselhos, mas, como a minha avó sempre falou, conselhos fossem bons, a gente não dava, vendia, eu escutei do meu pai que o dono do burro amarrou o burro onde ele quer, com certeza, então nós tentamos tentar oferecer para ele a melhor opção, mas, sempre respeitando a vontade do cliente, se é o que ele quer, nós estamos ali para realizar o sonho dele, e se amanhã ou depois ele verificar que realmente aquilo está fora da proporção dele, estamos aqui para ajudá-lo a vender e procurar uma nova opção. E aí, eu escolhi o imóvel, nós conversamos, eu falo, Fernando, é esse imóvel mesmo que eu quero, como é que funciona? Você vai correr a ficha do cara, é isso? Mesmo pagando a vista. Nós vamos fazer uma proposta, vamos formalizar uma proposta, que ela pode ser um valor exato que está sendo pedido, ou normalmente um valor que o cliente queira oferecer. ele ofertando esse valor, a gente vai levar essa proposta que já está formalizada por escrito e assinada para o vendedor, se o vendedor, se for o valor que ele está pedindo, não tem nem o que se discutir. Se for um valor abaixo, o cliente pode ou aceitar a proposta ou fazer uma contraproposta. Caso ele faça uma contraproposta, nós voltamos no interessado na compra e levamos... Mas que seja uma proposta plausível, não é uma... O negócio custa R$500 mil, você oferece R$200 mil. Aí não tem como. Esse tipo de negócio a gente nem leva para o cliente, porque isso aí é complicado. Até no mercado dinâmico, como a gente estava falando, que ainda é tudo. Existe uma porcentagem para essa negociação ou não? Por exemplo, vale R$500 mil, eu ofereço R$450 mil à vista. É uma boa proposta? É, depende. Vai depender muito do bom senso. Às vezes o cliente tem margem. Às vezes o cliente ele botou o imóvel da venda, mas ele não tem pressa para a venda do negócio. Ou às vezes ele quer vender aquele imóvel porque ele tem um outro investimento ou uma outra opção que ele precisa daquele dinheiro. Então, de repente, esses R$50 mil para ele, dentro da margem dele, é plausível. Então, muito tempo que isso vai de caso a caso. Sim, mas eu estou falando da seguinte forma. Se eu fizesse... O imóvel custa R$500 mil. Se eu fizer uma proposta de R$450 mil, você leva para o cliente ou não? Ou é uma proposta muito abaixo? Eu levo para o cliente. Agora, se ele fizer um imóvel, está pedindo R$500 mil. Ele manda uma proposta de R$300 mil. normalmente... A gente nunca fala que não leva. A gente sempre leva. Sempre comunicamos que recebemos uma proposta num valor de tanda. Normalmente, a gente vai escutar o pessoal meio nervoso do outro lado da linha, mas a gente explica o nosso trabalho falando que é nossa obrigação levar a proposta a ele, como também cabe a ele uma contraproposta, que normalmente é o que acontece. Entendi. Por exemplo, o imóvel que... O que eu quero para o pessoal entender. 50, 100 mil, 150 mil, o que é uma proposta não plausível? O imóvel de R$500, se eu mandar R$400, é uma proposta plausível? Eu calculo assim, uma proposta plausível normalmente, desde que o imóvel também esteja dentro do valor de mercado, você mandar uma proposta em torno de 5, exagerando 10% abaixo. Aí eu acho que é uma proposta coerente. Agora as pessoas 30%, 40% abaixo do que está se pedindo, aí eu acho que é uma proposta indecente. É, né? Mas mesmo sendo indecente, vocês têm, por lei, têm que levar ao cliente, ou não? A gente sempre leva, a gente sempre leva, porque a decisão do cliente, a gente nunca sabe a situação que está o cliente, né? Às vezes, o que para nós é um absurdo, para ele, vai suprir uma necessidade de imediato, né? Às vezes, a pessoa está vendendo um imóvel porque tem um ente querido, hospitalizado, e precisa de recursos, então, a gente sempre leva as propostas. E também entender se o imóvel está acima do mercado, o preço está acima do mercado, talvez você leve essa proposta e mostra para ele que essa proposta está dentro do mercado. Vai depender muito da situação. Que vai variar de um bairro para outro, né? Vai variar de localidade, tem muitas variáveis, né? Hoje, qual é o bairro mais valorizado aqui? Vocês têm essa noção? Assim, os principais, os bairros mais valorizados, vamos dizer assim? Na verdade, não são bairros, é condomínios, né? Então, acho que o Vila dos Pinheiros é o que está mais em alta no momento. Que é o metro quadrado mais caro, vamos dizer assim? Sim. Os condomínios que estão liberados hoje para construção, acredito que seja o mais caro. Tem alguns novos aí chegando. E também tem alguns condomínios que a gente chama meio que de exclusivos, onde são poucas unidades, né? Onde você tem terrenos, por exemplo, de 10 mil metros quadrados, onde você tem L pontos. Então, você tem algumas coisas exclusivas, né? que são fora da realidade. Que não é o mercado dinâmico, né? Que é a... onde tem o maior público, né? O pessoal que está assistindo a live aí, o pessoal que está chegando agora, que assiste a live, que já vai assistir depois, curta lá a página do Instagram da VDias, siga o Instagram da TV Indaiatuba, e eu já quero deixar um recadinho. eu estou abrindo vaga para amizades para quem tem piscina, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, porque o calor que teve hoje aqui, só por Deus, né? Outra coisa também, outra pergunta que fizeram aqui. Por que que tem imóveis lá que tem placa de 10 imobiliárias? Eu acho o proprietário que talvez não usa um critério, né? Aí coloca um monte lá. A pessoa acha até que ele está desesperado para vender, né? Então, tem que ter um critério. Olha lá, já caguetaram vocês aqui, ó. Cristina Morag, o Fernando e o Beto tem piscina. Ô, gente, pelo amor de Deus, hein? Faça favor, e faça churrasco também, chama nós. Já estou sabendo aí. É, o Bertinha, essa aí. É um amigo, Tem, né? O Derli. É, o, é, então, tem que fazer um churrasco para nós. O, o, Roberto, isso aí não mostra um pouquinho, vê um monte de placa lá, não mostra um pouquinho de desespero? Sim, desespero. Talvez desespero ou desconhecimento, né? Ele acha que quanto mais placa puser, ele vai vender mais rápido. E eu não analiso dessa forma, né? Eu entendo que se tiver uma placa ali, no máximo duas, é um negócio mais exclusivo, né? Você consegue filtrar melhor as coisas, senão vai chover de proposta ali e não, não é isso, não, não facilita em nada, eu acredito. Eu vou, eu vou dar, a minha opinião, eu posso até estar errado, mas é a visão que eu tenho, tá? Quando você vê um imóvel lá, tem seis, sete placas lá, é, o que que acontece? vão deixar a placa ali e torcer para alguém ligar lá e eles correm atrás. Não é um imóvel que você trabalha como trabalha a VDias. Estou errado ou não? Exatamente. Dificilmente, se tem muita placa, a gente nem coloca. Podemos até anunciar o imóvel nas nossas redes sociais, nos portais, mas a gente não coloca a placa onde tem um monte. A gente não faz isso. Eu já vi, isso eu posso falar, não vou falar o nome da imobiliária, mas já vi imobiliária colocando placa e arrancando a dos outros. Você já sabe, você já ouviram essa história, não ouviram? Já ouviram essa história. Aí, vamos voltar ao assunto da compra. Eu fiz a proposta, você levou lá para o dono, para o proprietário e o proprietário aceitou. Qual que é o trâmite agora disso tudo? o proprietário aceitou. Deixa eu só perguntar, antes de levar a proposta, ele tem que dar algum sinal ou não? Então, aí é tudo, tudo nessa proposta vai estar com o santo. E olha, a minha proposta, eu pago X no imóvel, eu dou um carro, eu dou um carro, ou tem alguma pergunta, ou não tem, é uma parte em dinheiro, uma parte financiamento bancário, geralmente, geralmente, até o momento do assinatura, do financiamento bancário, ou da escritura, tem que estar tudo liquidado, o que foi em espécie. Não, eu estou perguntando o seguinte, para você levar, por exemplo, eu vou levar a proposta, você vai ter que deixar um calção aqui, ou vai ter que deixar um valor para mim, para segurar o imóvel. é assim que funciona, ou não? Então, depende aí, é o que eu falei, eu explico agora para você, depende da proposta, às vezes, tem cliente que não tem, o que é a proposta que já aconteceu conosco? A proposta dele, às vezes, é um veículo de entrada, e o resto, financiamento bancário. Então, o que acontece, a gente formaliza, essa proposta foi aceita, a gente formaliza um compromisso de compra e venda, tiramos todas as certidões do imóvel, tiramos, nesse caso, verificamos toda a documentação do veículo, está em ordem, está tudo em ordem, então, aí sim, ele repassa o veículo como sinal, nesse caso, dessa proposta, que o sinal... Não, mas eu estou falando para vocês, eles não têm que pagar nada antes para vocês. Não, a imobiliária, ela não recebe, nós fazemos questão, nós só recebemos com o negócio concretizado. Se houver qualquer tipo de sinal, sempre é repassado para o proprietário. Então, vamos supor o seguinte, você fez todo esse trabalho, eu vou falar para você, Fernando, estou comprando aquele imóvel lá no parque ecológico, fica 700 mil, olha eu sonhando aqui, 700 mil, pode fechar negócio, beleza, você vai pegar, eu falei, qual vai ser a pórmula de pagamento? Vou pagar à vista, é outro sonho também, mas eu vou pagar à vista. Aí chega na hora, eu falo assim, não quero mais. A pessoa não tem compromisso? Então, normalmente, quando é esse caso que você está falando, vai pagar à vista, o que a gente sugere é o seguinte, a pessoa dá um valor de sinal que não seja exagerado, e nem seja tão pouco que a pessoa não se incomode em perder. Então, num caso de um imóvel desse, de uns 750 mil, a gente vai sugerir aí uns 100 mil, talvez, 150 mil de sinal, e o resto na escritura. Mas, o importante é assim, antes da gente efetivar qualquer tipo de sinal, pedir para o comprador fazer qualquer tipo de pagamento, a gente primeiro se resguarda nas certidões. porque às vezes também a pessoa tem um sinal que quando você vai verificar o imóvel, quem está vendendo, vamos dizer a palavra certa, está mais sujo que pau de galinheiro. Então, não tem como ele fazer a venda desse imóvel. Quando vocês pegam o imóvel e vocês anunciam para vender, você já levantou a ficha do imóvel todo, né? Normalmente, nós não tiramos as certidões dos proprietários. A gente sim, verifica o imóvel, pede IPTU, então nós tiramos algumas certidões. Então, a gente verifica ali a princípio. Mas, esse imóvel às vezes fica ali três meses, quatro meses para a venda. Naquele momento que a gente consultou, estava tudo em ordem. Mas, a semana seguinte, o proprietário ali pode ter se comprometido. Então, sempre, quando há uma proposta, uma efetivação de negócio, a gente tira as certidões. E até porque o cartório existe, que essas certidões tenham no máximo 30 dias. tá, e aí é o seguinte, vou pôr duas hipóteses para você. Aí você fala, você vai dar um sinal de 150 mil. Eu dou um sinal de 150 mil. Chega lá na frente, no dia de assinar o contrato, eu falo, eu não quero mais comprar. Vocês têm que devolver esse dinheiro dos 150 mil? Então, aí você tem o contrato, que é um acordo entre as partes, normalmente tem uma cláusula punitiva, o que está estabelecido ali. Então, normalmente, às vezes, tem alguns contratos que você coloca, que a parte que desistir, ela se obriga a pagar a comissão dos corretores, que do sinal que foi pago, uma parte ele perde, como o prejuízo que o comprador teve, que, afinal de contas, o vendedor tirou esse imóvel do mercado para estar aguardando o trânsito. Porque, às vezes... Eu sei que cada caso é um caso, mas existe uma porcentagem desses 150 mil que ficariam retidos, Beto? Como que é? Uma porcentagem... Por exemplo, eu dei 150 mil para comprar o imóvel, e desistir do negócio. Ele falou, tem a cláusula que vai resguardar vocês e resguardar o proprietário, pelo trabalho que vocês fizeram. Existe uma porcentagem, por exemplo, vamos devolver os 150 mil, nós vamos devolver 130 mil, ou 120 mil, existe uma porcentagem ou é cada contrato é um contrato? Cada um, cada contrato é uma negociação diferente. Vai depender da negociação. Entendi. Tá. É o pré-fixado, né? Não entendi, desculpa. Não existe um percentual pré-fixado. Ah, entendi. Do mesmo jeito, se você coloca uma multa, por exemplo, no exemplo que você deu, você deu 150 mil de sinal, e se você que é o comprador não efetivar o negócio, você vai perder 20 mil. A mesma coisa vai servir, a mesma multa vai servir para o vendedor. Então, vamos dizer que, nesse caso, do exemplo que a gente está falando, o vendedor vendeu o imóvel por 150, e você deu 150, e você deu 150 de sinal, e a multa punitiva é só dos 20 mil reais, significa que, se o vendedor desistir, ou seja, se alguém oferecer para ele 800 mil, ele devolve 20 mil de multa para você, ou seja, 170 mil para você, e ele ainda acaba ganhando 30 mil vendendo por outro a 800 mil. Então, sempre... Não, porque assim, o que eu quero perguntar, o que eu quero perguntar, e eu escutei de algumas pessoas aqui, de, por exemplo, quanto custa o imóvel? Custa 700 mil. Ah, eu dou 500 mil aqui em dinheiro à vista. Topa? O proprietário fala, topo. Aí chega um cara lá para ele falar, ofereço 600 mil aqui para você. Eu estou falando nesse sentido. Vocês ainda, se for desejo do proprietário, vocês fazem o negócio com a outra pessoa ou não? Nós, não. Vai depender do proprietário. Porque, veja bem... Não, sim. Sim. O que eu quero dizer, eu estou botando esses negócios para as pessoas entenderem que não é só dever que você tem. Você também tem direito. Então, se eu acertei de comprar 500 mil à vista dos 700 mil e apareceu uma proposta depois da minha de 600 mil e o cara quer desistir comigo para ir fazer negócio com outro cara, essa... continua a punição do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. se ele aceitou o acordo, ele tem que cumprir. Por isso que a gente orienta nunca colocar uma multa punitiva de valor baixo. Por quê? O valor baixo é para você que está comprando, mas ele é a multa punitiva também é para quem está vendendo. Então, se você coloca um valor de multa muito risório, qualquer um dos dois pode correr a torna. Sim, mas aí o cliente agindo dessa forma, você já não fica esperto com a pessoa. Bom, o cara não tem palavra. Né? Sim. Vocês continuam assessorando ele? Eu sei que o interessante é ganhar o dinheiro, lógico. Não tenha dúvida. Mas isso não pode te causar problema lá na frente? É, mas normalmente isso daí, essa proposta de um valor maior no imóvel dele não vai partir de nós. Porque a gente não faz. Esse imóvel a gente já passa e já coloca ele bloqueado. Ele não tem mais negociação. Normalmente isso acontece na prática e vem uma proposta de uma outra imobiliária diretamente... É isso que eu estava querendo me referir. Isso mesmo. Então, por isso que eu estava te explicando que a multa nunca pode ser um valor muito baixo. Porque um valor baixo, quem está comprando pode desistir porque o valor não vai lhe fazer falta. Falta sempre faz, mas é um valor que não vai causar grandes danos e nem o vendedor que pode optar em vender para outro. Então, a gente sempre orienta a multa nunca ser muito baixa. Que ela seja um valor coerente com o negócio. Eu não ia perguntar, vou perguntar. Eu perco os amigos, mas não perco a pergunta. Já teve negócio atravessado? Já. a gente já perdeu alguns negócios, porque, até meu particular, eu vou falar para você o que aconteceu. Eu, além de ter, eu sou construtor, né? E aconteceu de eu ter vendido uma casa para uma pessoa na palavra alguns anos, na verdade, na pandemia, antes da pandemia. Vendi uma casa para a pessoa na palavra e um outro veio querer comprar a casa. Aí, falei que já tinha sido vendida. Eu não era o corretor, tá? Eram dois corretores envolvidos. Um, minto, era um corretor que eu vendia a casa por intermédio dele, mas foi na palavra, não tinha nada assinado. E veio uma cliente direto querer comprar. O que eu fiz, né? Eu coloquei a cliente direto com quem eu vendi e ela chegou a oferecer 100 mil reais para ele para ele desistir do negócio. E o cliente não fez. Então, eu acho que isso é índole, né? Eu poderia ter me beneficiado e ganhado ali os 100 mil a mais, já que eu não tinha nenhum papel assinado. Mas isso aí, a gente foi criado assim, a palavra vale mais, né? Que qualquer papel. E a pessoa que me fez a proposta, que estava com o corretor, mora na casa até hoje, meu amigo, inclusive. E essa casa aí, no caso, em questão só para industrial, foi lá no Viena. assim, a gente vê, e eu comentei isso com vocês, não estou falando do lado pejorativo, mas eu estou falando de bons profissionais e maus profissionais, como existe em todas as áreas. Existe o bom jornalista, existe o mau jornalista, existe o bom médico, o mau médico, isso é em todas as áreas. Isso tem acontecido com frequência a nível de negociação, tanto para aluguel, quanto para venda. Talvez por faltar esse tipo de ética que vocês têm de sobra e implantam isso no mercado, que o corretor é tão mal visto. Isso já teve muito, mas isso vai expurgando naturalmente, as pessoas conhecem quem são os que estão agindo de má fé e, claro, para a gente, a gente tem a consciência tranquila, age da melhor maneira possível e deixa acontecer, cara. Nós temos que fazer a nossa, o que a gente acha que está certo. Sim, eu estou conhecendo o trabalho de vocês agora e eu posso atestar sem dúvida nenhuma, mas eu estou te falando, outras pessoas fazendo isso não respingam em vocês? É, a imagem do corretor, como você falou, às vezes você tem, como toda profissão, você tem os bons e os maus profissionais. logicamente que o mal profissional sempre deixa uma mancha, né? Mas, o que a gente entende e reza que os clientes tenham um bom senso, né? E saibam separar o joio do trigo, né? É, não estou falando nem muito da locação, mas eu estou falando o seguinte, hoje para comprar um imóvel, você não consegue um imóvel hoje, é bom, por menos de R$ 400, R$ 500 mil. Essa é a grande verdade. A não ser que seja num bairro bem afastado, mas onde você possa falar, eu moro bem, num bairro bom, numa casa boa. Hoje é R$ 400, R$ 500 mil, tá? É, dito isso, é, você está mexendo com o sonho das pessoas, né? Vocês levam, e eu notei, eu conversando com o Fernando outro dia, lá em frente à casa dele, é, que agora, sei que agora, onde ele mora e que ele tem piscina, agora fica mais fácil. É, o que eu quero dizer é o seguinte, é, quando você mexe com o sonho, eu acho que a responsabilidade deveria ser um pouco maior, você não acha, Roberto? tem que ser muito maior, independente de ser o sonho, você está mexendo com o negócio de outra pessoa, né, cara? Se você não tem esse tipo de responsabilidade, fatalmente, você vai ser jogado para fora, não tem jeito. Não tem vida longa, não, né? Não se sustenta. Entendi. Pode falar, Fernando, desculpa. Nós, a nossa filosofia, honestidade, ser correto com os nossos clientes, seja comprador ou vendedor, a gente não quer fazer um negócio só com ele, a gente quer ser aquela pessoa que ele confia para a vida, né? Quando ele precisar de um imóvel para alocar, para comprar, para investir, né? Até mesmo para indicar, né? Ele lembra de nós. Esse é o nosso intuito. Então, não é servir apenas uma vez, é servir bem para servir sempre. Eu não posso terminar a live sem perguntar para vocês o seguinte, qual que é o diferencial da VDias para outras imobiliárias? Eu acredito, é óbvio, porque a gente tem que falar da gente, né? Mas o respeito que a gente tem pelos clientes, a responsabilidade no trato com os clientes, isso é um diferencial para a gente, né? Eu acho que deveria ser uma obrigação para todos, mas não são todos que agem assim. Então, esse respeito com o cliente, essa responsabilidade com os nossos clientes, eu acho que nos diferencia de muitos. E lembrando, vocês estão mexendo com o sonho da pessoa, de adquirir ou um imóvel para morar ou até mesmo alugar um comércio que ele sonha em montar. Isso tudo reflete no sonho, né? Para encerrar, ô Fernando, eu tenho um imóvel, quero alugar investimento. Você vê, eu já comprei um e já estou alugando outro. O negócio está bom do meu lado, rapaz. Eu vou falar com a piscina, só não tem piscina. Mas, enfim, eu chego na VDias, olha, eu tenho um imóvel para alocar. Como é que funciona? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver é, geralmente, eu e o Beto vamos pessoalmente conhecer esse imóvel, né? Vamos ver localização, fazer a parte de foto, vídeo, fazer toda a publicação, material de trabalho para esse imóvel, né? E vamos orientar o cliente, às vezes o cliente não tem um valor formado, então a gente tem que fazer uma pesquisa, tentar ajudá-lo a encontrar o valor ideal para o seu imóvel. Tanto para a venda quanto para a locação? Tanto faz. A gente tenta buscar ali o valor que é o coerente, né? E orientar o cliente. Sempre, logicamente, a palavra do cliente é a final, e aí a gente começa, pede toda a documentação pertinente para a gente poder se resguardar se realmente aquela pessoa é a proprietária do imóvel, né? Que está vendendo e aí nós vamos trabalhar o imóvel, então vamos fazer a publicação nas nossas redes sociais, vamos fazer o impulsionamento desse imóvel também nas mídias digitais e para tentar trazer esse cliente, esse locador o mais rápido possível ali para atender a necessidade de quem está vendendo ou locando, né? Para que todos ali sejam felizes o mais rápido possível e nós juntos nesse barco. Existe algum contrato de exclusividade de exclusividade de vocês ou vocês pegam assim, por exemplo, cara, eu já deixei seis imobiliários e quero deixar aqui também. Não, a gente não trabalha com exclusividade, é muito difícil acontecer, então a gente trabalha com as outras também. A gente tenta fazer assim, a gente nunca pede ou exige para os outros o que a gente não faria. Mas aconselha a não colocar um monte de placa lá. Sim, aconselha a não colocar um monte de placa e aconselha também não dar exclusividade, né? Porque às vezes você dá uma exclusividade, você confia numa pessoa e você fica preso e a pessoa não faz investimento no seu imóvel, não trabalha, então a gente não aconselha a dar exclusividade. Lógico, o ideal é que o cliente dê, né? Mas a gente sempre orienta a se colocar no lugar do cliente. Entendi. E esse tipo de procura hoje está mais comum de a pessoa colocar o imóvel na mão, por exemplo, da VDias Imóveis do que... É difícil falar isso, lógico que vocês vão responder de uma forma falando da VDias. mas o que que de benefício ele tem de colocar apenas numa imobiliária? Benefício? É, por que que eu estou falando? Porque assim, se você... Eu estou falando como consumidor, tá? Eu vejo um imóvel, tem cinco, seis placas lá. Na minha cabeça ignorante, vou falar o cara está desesperado para vender. Então, se ele mandar R$400, eu vou mandar R$300. Você entendeu? Só que aí que tem o negócio. Nem todos, como foi falado aqui, nem todos os corretores têm a consciência que vocês têm. E o cara quer vender por R$300. Eu tenho que vender. Eu vendo por R$300, vem minha comissão e ponto. Como é que fica esse impasse? A gente tem que entender o cliente. Tentar entendê-lo, e passar para ele o que seria melhor. Se ele colocar um monte de placa, nós vamos orientá-lo a não fazer esse tipo de coisa. A exclusividade também, às vezes, te trava, né? Porque se eu faço a divulgação desse imóvel e eu tenho exclusividade, pode ser que outras imobiliárias tenham cliente e precisem desse imóvel. Eles vão me procurar para fazer parceria. então, às vezes, você vai ter que dividir essa venda. Mas você fazer parceria é bem diferente do que você abrir o leque de muitas coisas. Por que eu estou te falando isso? Só para dar um exemplo para você, Fernando, só para dar um exemplo para você. Aqui na nossa rua mesmo, tem imóveis que você liga para o corretor e não sabe nem de onde fica. Então, quer dizer, o cara que pensa assim, ele não está trabalhando o seu imóvel. Você concorda ou eu estou falando besteira? Não, você está com toda razão. O que acontece assim, nós da VDias, a gente pensa muito no cliente. Então, nós não temos problema nenhum de fazer parcerias. Diferente que a gente às vezes se depara, um cliente nosso quer determinado imóvel, você acha esse imóvel no mercado, você liga para o colega para fazer uma parceria e às vezes você se depara assim, a imobiliária não faz parceria. Então, esse tipo de imóvel fica meio que travado, porque o cliente às vezes é fiel a nós, ele opta às vezes em mudar de imóvel, acaba abrindo mão do sonho dele que era aquele imóvel em função de ser exclusivo com determinado imobiliário que ele às vezes não confia ou não gosta ou já teve um problema. Então, por isso que a gente fala que a exclusividade é fechada com esse tipo de imobiliárias que são fechadas, que não aceitam parcerias. Respeitamos. Isso também é o nosso diferencial. Nós estamos abertos à negociação, porque a gente sabe que o nosso cliente precisa vender. E todo mundo... Que ninguém nos ouça. Quando você faz essa parceria, qual é o risco do cara pegar o teu cliente? veja bem, você tem que confiar, o negócio é sempre feito na base da confiança e tudo está no contrato. Quando está no contrato, foi feita uma proposta ali, já está formalizada a posição de cada imobiliária. No compromisso de compra e venda, ali já está determinado que 50% da comissão vai para vendidas, os outros 50% vai para outra imobiliária. nós somos muito claros e honestos na transparência, a gente prima pela transparência. Não, não, sim, conhecendo vocês eu tenho toda a certeza, mas nem todos pensam assim. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quem que regula os corretores? Quem que... Existe uma entidade, o Cresce, para regulamentar tudo isso? Como é que é feita a fiscalização? Se existe denúncia contra o corretor? Como é que funciona isso? É o Cresce, como você disse, e eles têm uma fiscalização aleatória. Então, eles aparecem ali nos plantões, aparecem na imobiliária, então, tem uma regulamentação. Existe. Beleza. Alberto, para a gente finalizar, eu perguntei para vocês qual que é o diferencial da VDias e eu posso falar, nós estamos de parceria, vocês com a TV Indaiatuba e eu posso indicar a vocês, antes de vocês, que vocês que estão assistindo a live aí, tem intenção de alugar, de locar ou comprar o imóvel, antes de fazer negócio, conversa com o Beto, conversa com o Fernando, que eu tenho certeza absoluta, eles vão te orientar da melhor maneira possível. E outra, as melhores opções estão lá no site deles, a gente também anuncia aqui na TV Indaiatuba. Para a gente encerrar, Fernando, o que você pode dizer para a gente encerrar a live aí, o pessoal quiser entrar em contato, como é que faz, dá suas considerações finais aí. Bom, eu queria agradecer primeiramente a sua disponibilidade, ter aberto esse meio de comunicação para nós. E aí fica o compromisso de nós fazer mais lives sobre isso aí, porque é um assunto muito interessante, viu? Vamos fazer sim, a gente está sempre à disposição, inclusive para você tomar o cafezinho lá conosco, está sempre disponível. Amanhã eu já estou lá, amanhã eu já estou lá. E o endereço aqui de casa, você também já sabe, a piscina também está disponível. Pronto, aí. Falta o churrasco agora, a carne eu levo, pode deixar. Eu aceito. Então, estamos muito felizes aí dessa comunicação, de poder estar contribuindo para as pessoas também nos conhecerem, conhecerem o nosso trabalho. Sempre estamos disponíveis para ajudar. A VDias hoje é uma imobiliária de confiança, sabe o que faz e vai orientar o melhor possível o público da TV Indaiatuba, dos indaiatubanos e das pessoas que querem vir morar na nossa cidade, que realmente é uma cidade maravilhosa. Não é o Rio de Janeiro, mas é maravilhosa. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo a VDias está no mercado? A VDias está no mercado hoje há três anos. É uma imobiliária nova, mas com um coração enorme. com um conceito novo. Beto, quero agradecer mais uma vez. Obrigado por vocês terem atendido a gente. Pode fazer suas considerações finais aí. Passa o WhatsApp, o site, as redes sociais aí. Vou deixar aqui na descrição o pessoal que não assistiu lá e vai assistir depois. Eu vou deixar aqui o Instagram deles para vocês visitarem lá. Obrigado pelo espaço, primeiramente. E sigam as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Nós temos um canal no YouTube também, onde nós fazemos essas visitas guiadas em vídeo. Tem um canal no YouTube lá com mais de 200 vídeos lá de vários imóveis. A gente apresenta o imóvel inteiro. Então, sigam essas redes sociais aí. E no Instagram tem todos os nossos contatos ali. Na TV Indaiatua também, vocês conseguem nos encontrar aí. E, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço aqui e pela parceria. Pergunta que não quer escalar. Dia 13, vocês vão estar lá com nós, lá na gravação do programa Sertanejo Bom Demais? Sem dúvida. Então, tá joia. Beto, Fernando, obrigado por vocês terem participado com a gente. Que fique aqui um compromisso para a gente fazer outras lives. Eu queria fazer futuramente uma live só sobre locação, outra live só sobre eventos. Porque eu acho o seguinte, muitos negócios não acontecem pelo que eu tenho aqui e que eu conversei com alguns amigos. de desconfiança no corretor e vocês estão quebrando esse paradigma, mostrando um conceito diferente. Eu sempre digo, qual que é o slogan da VDias, Roberto? VDias Imóveis, conectando pessoas, concretizando negócio. Então, com essa nova repaginada que mostre a Indaiatuba que é possível fazer negócios bons, que pessoas de fora possam vir fazer negócio bom, porque assim, todo negócio de imóvel começa bem quando você escolhe um bom corretor. Estou errado? É isso aí. O primeiro é a cidade. Então, tá joia. Então, se vocês querem, vou deixar aqui na descrição a VDias Imóveis, vale a pena vocês seguirem eles lá. Sempre estão com novidades, sempre estão com as melhores opções para locação e também para você que é de fora, quer comprar o imóvel ou quer conhecer, vem aqui, procure eles, entre em contato pelo WhatsApp, que eu tenho certeza que eles vão dar toda a atenção para você. Beto e Fernando, obrigado mais uma vez. grande abraço para vocês, sucesso sempre e que a gente possa aí permanecer nessa parceria aí muito, 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 muito tempo. Isso aí, isso aí. Obrigado, valeu, Delirio, um abraço. Até mais. tchau, 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 gente. Até mais.